Obrigado! Olá, França! Olá! É uma história aqui pra cantar pra todos vocês. Me sinto como estou em casa. Sou filho e sou fazedor de pisomba. Também sou bailarino de pisomba. Pra mim é uma alegria partilhar o palco com dor de vocês e cantar pra vocês. Obrigado mais uma vez. Espero que tenham gostado. Música 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 Quando eu tiro o telefone cada dia Aí em bocota, secota Hoje em bolas, me dançaré Me fala amare Quando eu me inspiro, eu me ala Hoje em bolas, me dançaré Me fala amare Quando eu me estiro, eu me usemba E o dedo sabe E faz o nosso imbal para nós E faz o nosso imbal para nós E o dedo sabe É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é 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 Que tu me dá num prato Se eu não me vejo Se o texto acusa o escuro Então pra que isso tudo? Então pra que isso tudo? Quando a vizinha se senta É só pra te deixar É só pra te deixar Que a vizinha se senta Que é só te ver no outro Tem bilhete pra me achar Fala com quem? Fala comigo Fala com quem? 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 Obrigado! Oh, talvez, na vida só me agitará Porque hoje tem festa, tem que zombar o pé Oh, talvez, na vida só me agitará Porque hoje tem festa, tem que zombar o pé Oh, talvez, na vida só me agitará Porque hoje tem festa, tem que zombar o pé Oh, talvez, na vida só me agitará Porque hoje tem festa, tem que zombar o pé Oh, talvez, na vida só me agitará Porque hoje tem festa, tem que zombar o pé Oh, talvez, na vida só me agitará Porque hoje tem festa, tem que zombar o pé Oh, talvez, na vida só me agitará Porque hoje tem festa, tem que zombar o pé Oh, talvez, na vida só me agitará Que zombar, que zombar o pé Vem bailar comigo, que zombar o pé E a barona tão feliz com o banque da guitarra Todo mundo para o mesmo ao é E que zombar o piscar da minha terra E que zombar o piscar da minha gente Repasados com a震inha E a barona tão feliz com o barão Da Zambia senti E as crianças do Egito Deu a sobra Controlar o corpo Te olho na caçula Te quero levar a dor Te quero levar a dor Controlar o corpo Te olho na caçula Te quero levar a dor Te quero levar a dor Controlar o corpo Te olho na caçula Te quero levar a dor Controlar o corpo Te olho na caçula Te olho na caçula Te olho na caçula Controlar o corpo Te olho na caçula Te olho na caçula Te olho na caçula Controlar o corpo E ganho na cachupa E quer levar a boa E quer levar a boa Obrigado, Camila! Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei Tomei, tomei Eu quero a silenciar com você, tem um sonho Agora sim, mano Assim, assim, assim Tomei, tomei Tomei, tomei Filho do sul Amor, né? Esquite o começo Que Deus me ouça a minha coração Que a velha só mora E o velho dançela Com crise e vivo de gozar Esquite a menina só chamou de ar Tomei, tomei Tomei, tomei Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei, tomei 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 Mãe da PASA, Mãe da PASA Mãe da PASA, Mãe da PASA A desu chego boya, e que tu te atrofia E tu me falas chamou Mãe de Mãe de Mãe de Zalatane Zalatane O Zérabil, négoza de Mãe da Rikosta Me confetizo, amor, eu prometo, vou te deixar Você, do que vem de céu Na minha filha, o que é? E desse, eu sou falonjei Essa, mas é quem? Os papães de São Falonjei Essa, mas é parei Essa, mas é parei São a raça manhã Sou leva marido São a raça manhã Essa, mas é parei Uma coisa Aiei, não passa Aiei, não passa Aiei, não passa Já que é Sou a raça manhã Sou leva marido Sou a raça manhã Sou leva marido Sou a raça manhã Sou leva marido Sou a raça manhã E tenta ver Escação que é briga Aiei, não passa Aiei, não passa Aiei, não passa Aiei, não passa Na fiei Aiei, não passa Aiei, não passa Aiei, não passa Aiei, não passa Aiei ousa Aiei 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 Tá? Muito bom! Tudo bom! O som está volta Ai 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 O show está muito bom, está maravilhoso Você vai gostar mais Vossa energia é positiva É claro O show é muito bom, ok? E ele ama as energias de todos O show é muito bom, ok? DJ Delaris O show é muito bom Meu coração está sangrando Meu coração está chorando Rezo sem direção E não tenho pra onde ir Porque lhe dei tudo da minha vida E você mentiu pra mim E ninguém, eu provei a morte E tinha bafa E você mudou o teu coração Oh, Anitta Aleoa, Aleoa Você fez o meu rei, a fúrpita Oh, Anitta Aleoa, Aleoa Porque você me deu pra mim Eu deixei famílias Deixei sonhos Pra sonhar com você Amém Eu viajei pelo oceano Escalé montadas Sou pra te mostrar Que eu era o único Único Mas você machucou Você me amou Você quebrou meu coração Anitta Você me fez chorar Chorar em lágrimas Tinha tristeza De volta meu coração Você me amou Você me amou Você me amou Me amou E eu disse que eu sei Que dessa Pupu Ami Aleoa 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 Levanta fé Jovem A fúrpita Aleoa Aleoa Oh, Anitta Aleoa Ami Aleoa Aleoa E você me deu pra mim Aleoa 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 Você fez o homem A fúrpita Aleoa Oh, Anitta Aleoa Amiga Aleoa 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 E você me deu pra mim Aleoa 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 Eu vou estar aqui cantando para todos vocês, mas antes de tudo, eu quero mais uma força de palmas para vocês, agora eu vou chamar o Mr. Teikas, né, teikados? S'il vous plaît, eu pense que há, há alguma coisa que a gente não comprena, lá o chanteur se chama Filho do Zua. O chanteur se chama Filho do Zua. E eu acho que Filho do Zua perrite muito mais que isso. É muito longe do Angola, até a França. Depois, a pensado que a França estava em Paris, depois descobre que nós somos Montpellier. E depois, nós aprendemos que Montpellier, bom, não é realmente Montpellier, é Mokio. É Mokio. É Mokio. É Mokio. É Mokio. E essa grande inspiração, Anitta, mérite... Porque se você continuar com o chante, ele vai cantar mais uma vez. Então, esse peito, Anitta, mérite muito mais. Vamos va me perguntar Blade dele. Perdetão, após os livrar? Agora vamos aos servos, Anitta, ambos. Vervos servos, por favor. Os mudogunos ne soAAAAA também, caros do Perif Nord? Vocês também são bem-vindos, saíram os telefones, que a gente faz todos juntos, por favor, se faz mais 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 Nokia 3310, vamos lá, iPhone 15, 16, Samsung, Android, outro lá, Darp, vamos lá, tá? Estamos bem? Vou ver, vamos lá, preparar, não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos bons? Sim, ok. Vamos lá, vamos fazer. Meu coração está sagrado Meu coração está chorado Meu coração está chorando Não dá-me para onde ir Porque lhe dá tudo Na minha vida E você mentiu para mim Eu promovei o mundo que te amava E você mudou o teu coração Eu quero vocês assim, como é que é, como é que é? Aleoa, alei, aleoa Você fez um homem azul te chorar Oh, amiga, amiga Porque você viu pra mim, pra mim Eu deixei família, deixei seu mundo Pra sonhar com você, amada Eu vi hoje pelo oceano Hoje a minha mutada Só posso te mostrar Que eu era o único Mas você machucou Você me barrou Você quebrou meu coração A vida Você me fez chorar Chorar e lágrima E tristeza E malva meu coração Você malvou Matou meu coração A gente não sei Direção Eu quero vocês assim, como é que é? Aleoa, alei, aleoa Você fez um homem azul te chorar Você fez um homem azul te chorar Oh, amiga, amiga Porque você viu pra mim, pra mim, pra mim Ade, aleoa, alei, 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 alei Eu quero você Assim 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 Obrigado Vamos lá! Obrigado! Não, 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 não. Vamos dela, pensamos nela, pra onde eu vou, ela também passa aquele semba, aquela dança dos todas, a saia dela, o a saia dela, o corpo dela, o awe, o corpo dela, a saia dela, o a saia dela, o a saia dela, o corpo dela, o awe, a saia dela, o 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 a E você? Always, always, always Sonia Ast还, always Like you, all you love Let's do it See you É que se compreva, se compreva, se compreva, se compreva, se compreva! Adeus! Bom, eu vou fazer uma pergunta ao chão e ele me perguntava de ver com você. Está sendo que ele chanteu todo esse morceio? Não! Ele chanta tudo o mundo. Não! Sim, sim, sim. Quem? 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 Não vai sair daqui agora, não vai sair daqui agora. Levanta. Levanta. Porque não sabe Eu te passarei Para chegar aqui Olha como eu sou Cuidado de bem Que eu vou olhar O meu amor E o meu amor Vem do tempo Doce o pão Deu amor a terceira Mamã Terceira Mamã Terceira É pra ti que eu vivo É pra ti que eu vivo É pra ti mamã 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 É pra ti que eu vivo É pra ti que eu vivo É pra ti mamã Amém. 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 Vamos. Abre o camion. Abre o camion. Dime. Faz a cobertura. AAAA Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e ative o sininho.